Neste fim de semana, o inverno passa o bastão para a primavera. Além do calor, a estação traz bons ventos para a região do Vale do Aço. A vinda de água de coco e ventiladores, por exemplo. Guarda-sol, óculos, boné e sombra sempre que possível. O mineiro tem enfrentado o calor do jeito que dá. Compre sorvete, jupicolé, banho de piscina. Eu acredito as coisas. Quando eu saio, eu levo sombrinha, mas eu fico dentro de casa. Eu levo sombrinha para tampar o sol, né? E fico na casa, procuro a sombra. E para se refrescar, o que a senhora faz? Tomo muita água, muito líquido. E Patinha oferece muitas boas condições. Tem cachoeira, tem lagoas, sítios. Então, são esses os lugares que a gente procura. Eu mesmo sou mais adepto a sítio, entendeu? Vai vir um calorão aí na semana que vem. O senhor já pensou o que vai fazer para poder se aliviar durante a semana? Sim, sim. Vou todos os dias dormir lá na serra, lá no lugar que o clima é europeu. Bom demais aí? Sim, muito bom. A primavera começa neste sábado. E nas ruas de Ipatinga, as pessoas já sentem na pele o que está por vir. A previsão para os próximos dias é de calorão. As temperaturas devem ir às alturas, podendo chegar aos 37 graus. Quase todo mundo já deve ter ouvido falar que o El Ninho, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, é que contribui para o aumento das temperaturas. E para aguentar tanto calorão, é preciso beber bastante água. Por isso, a garrafinha d'água pode ser sua principal aliada para aliviar os dias mais quentes. Neste solzão de setembro, o bom mesmo é sombra e água fresca. Se for de coco, é ainda melhor. Lucro para a Jirlene. Em dias mais quentes, a venda de água de coco é cinco vezes maior em comparação com o período de inverno. Tem que hidratar bastante, tomar bastante água e água de coco é bom, mata a sede, ela hidrata, é muito bom mesmo. E a expectativa está alta. Repor estoque a todo momento, né? A todo momento. Em todo momento, a gente pega de manhã, pega à tarde e repondo sempre a água de coco, para ela ficar bem novinha, né, na serpentina. A gente está colocando, o cliente está chegando, a gente está repondo a água. Segundo o gerente desta loja, no centro de Ipatinga, a venda de ventiladores, ar-condicionado e climatizadores deve ultrapassar os 500% na próxima semana. E para atender a demanda, a loja preparou o estoque. Nós já recebemos só esta semana em torno de mil peças, entre ventiladores, ar-condicionado e climatizador. E essas mil peças, a expectativa é para dar para uma semana, no máximo 15 dias. Porque a procura já começou muito, cliente chegando, comprando 3, 4 peças. E a gente, a expectativa é que esse estoque de 500 mil peças acabe nos próximos 15 dias. Quem está precisando tem que correr para comprar rápido.